Se inscreva no canal. Wesley Moraes, a maior decepção da temporada? Um desperdício de jogador jogando no Beira-Rio, onde se tornou o quarto reserva do time colorado. Como isso vai pegar lá pro Aston Villa, lá na Europa? Sabendo que o time que quase contratou o Wesley Moraes foi o Palmeiras, que perdeu pro Internacional, o Inter deu um chapéu no Palmeiras, e aí aconteceu isso. Quarto reserva de um time gaúcho. Pode ir, Arnaldo. Tudo isso e muito mais aqui no Colorado Hater. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jay Nelson e esse é o canal Colorado Hater, o canal de torcedor pra torcedor pra criticar o Internacional. Por isso que o Hater é um nome. Eu não sou jornalista, eu só dou opinião de forma sincera e sem amarras, códigos de ética, não queimar filme lá com os setoristas do Inter, eu posso falar o que eu quiser. Então, se você tá buscando um canal no YouTube assim, se inscreve aí porque aqui o bicho pega. Pessoal, é o seguinte, o Wesley Moraes, dois jogos. Dois jogos pelo Internacional em que ele fez a função dele, marcar gols. O primeiro jogo foi contra a União Frederiquense, que eu mostrei aqui no canal, que eu tô acompanhando o Inter há muito tempo. E aí você viu lá ele fazendo um gol de pênalti, né? Tipo, aquela estreia de gala, uma boa partida, ele acertou alguns passes, fez parede, trombou com os zagueiros, mas fez o gol de pênalti, então isso marcava o futuro do Wesley Moraes. Chegou o nosso nove, chegou o nosso Jesus Christian novo. Só que pra... Põe a ironia do destino, cara, foi só isso. O Wesley Moraes chutava, o goleiro defendia. Chutava no gol, de olho fechado, seja que Deus quiser, o goleiro defendia, fez assistências, paredões, pra passar a bola, mas sem muita produtividade. Zero dribles, zero partido pra cima do zagueiro. A gente não queria o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Um novo Iurabeto, um Leandro Damião, um Oscar, mas pelo menos que fizesse uma média de gols por partida aí, de um vírgula alguma coisa, né? Ficasse dois jogos sem marcar, depois marcava três, dois, um vírgula um. Não. O Wesley Moraes foi ineficaz. Essa é a palavra que eu posso usar pra definir ele. No segundo jogo que ele marcou gol, foi contra o nove de outubro, ou octubre, né? Foi um jogo sofrível, em que o Inter saiu ganhando, podia ter, voltava pra casa já classificado, lá da Sul-Americana, e não voltou por culpa do time, né? Que tava desorganizado e tal. O Wesley Moraes poderia ter marcado muito mais gols pelo Internacional e não marcou. Resultado, eliminação do gauchão, eliminação da Copa do Brasil, e assim, o Inter pagou o preço por escolher uma péssima escolha para o ataque, a centro avança do Internacional, tá? Olha só. O Neu Frideriquense, nove de outubro. Beleza. Os outros jogos ele não marcou nada, nenhum gol, não deu nenhuma assistência. O empresário dele reclamou que o Mano não tava olhando pra cara dele, né? Que o Mano falou que ia recuperar o jogador, que iam fazer um treino específico com ele, que pontaria, que ia, tipo, mudar o jogador, né? Ele perder a insegurança. O que sucede com o Wesley Moraes, pessoal, pelo que eu vi das fontes lá do Beira Rio, tá? É que é o seguinte, ele, quando ele treina, ele treina em modo defensivo. Ele é um jogador muito inseguro. Sabe aquele gigante que tem medo de cair e quebrar os ossos? As pessoas muito grandes, né? Muito gigantes, elas têm um problema. A força cinética com que elas caem, a velocidade do vento, é, tipo, empurra eles mais rápido, sabe? A gravidade é muito pior pro jogador mais alto, porque os ossos dele é pesado. É uma estrutura muito grande, quase dois metros de altura. Então, o jogador, se ele cair, ele vai ter, por exemplo, ele caiu no chão. O chão vai bater de volta muito mais forte do que um jogador mais leve, mais baixinho. Então, o Wesley Moraes, sabendo disso, depois da lesão que ele teve, ele tem muita insegurança, ele sente isso. Não tem um jogador que não se entrega. Teve uma jogada no gauchão que não sai da minha cabeça até agora, da minha memória, em que, eu não me lembro quem cruzou, acho que foi o Tyson que cruzou uma porrada, a bola passou na frente dele, assim. Tipo, ele podia só encostar a bola com a cabeça e meter pro gol. O centroavante faria esse gol naturalmente. O Wesley Moraes foi e tirou a cabeça da bola. Ou seja, é um centroavante de quase dois metros de altura que tem medo de cabecear. Velho, medo de cabecear. Eu sei que o Ronaldo Fenômeno, na época, tinha medo de cabecear também e foi o melhor do mundo. Tudo bem. Só que, cara, um jogador alto que já não fazia muitos gols, negar a cabeçada pra concluir a jogada, desculpa, isso aí não deveria estar num futebol profissional, tá ligado? Só que o Wesley Moraes alcançou a seleção brasileira muito jovem, ele foi destaque no Aston Villa durante um certo tempo, uns oito, um ano, um ano de... ele rendeu bem, depois ele se machucou e nunca mais foi mesmo por insegurança. Essa é a palavra. O cara tem insegurança de fazer divididas, de correr rápido, sabe, se doar que nem o Pedro Henrique. Cara, Pedro Henrique corre muito mais rápido que o Wesley Moraes, então, pra que a gente vai querer ter um centroavante que é lento e não consegue nem acompanhar o ponta, tá ligado? Se pelo menos ele ficasse dentro da área que nem o nosso peruano querido, a gente podia, pelo menos, ter um centroavante de referência na área, parado, só pra marcar os gols que nem o Diego Souza no Grêmio. Mas nem isso, o cara saía da área e voltava, recuava, pra tentar pegar a bola. Ele achava que era ponta, que ele podia ser o Ronaldo Fenômeno, que podia sair driblando ou jogando. Não, o cara foi completamente ineficaz. A rescisão com o Inter lá, que foi tentada, o Aston Villa não quis, porque tá com o time completo lá, ele não aceita o Wesley Moraes de volta. Eles querem que o Inter vá até o final do contrato, então, não sabemos o que fazer com esse jogador. não tem negociação pra emprestar pra outro time também. Eles não querem saber, eles são irredutíveis os ingleses. Então, o Wesley Moraes vai ficar o quê? Recebendo essa fortuna que ele recebe por mês, um salário caro, pra ficar, tipo, 500 mil, 500 mil, meio a meio com o Aston Villa. Pra ficar só brincando de treinar separado do grupo principal? É isso? Cara, são esses e outros motivos que fazem essa direção ser catastrófica pro Internacional. O presidente Marcelo fica bravo quando a gente critica ele, brigou com o torcedor aí, recentemente, mas escolheu o Wesley Moraes, sabendo que tinha um hígado aberto, um centroavante extremamente rápido, veloz, batalhador, tipo o Pedro Henrique, tá ligado? Nossa reserva de luxo. Cara, como é que um jogador paradão desse ia dar certo no Internacional, cara? Isso foi erro de estratégia, erro de escolha, vários erros que essa direção cometeu, né? Como os técnicos lá estrangeiros, mas isso é assunto pra um próximo vídeo. Pessoal, em suma, o Wesley Moraes foi um desperdício, um desserviço pro Internacional que perdeu aí metade da temporada, foram duas competições que foram eliminadas tipo fora de planejamento, porque o orçamento era pra se classificar na Copa do Brasil, ganhar uns milhõezinhos aí, pra poder bancar todo esse luxo, porque a folha do Inter tá estratosférica e eu vou comentar isso num outro vídeo. Então, inscreve no canal se não for inscrito, porque aqui tem mais. Colorado Hater, YouTube. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.